Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos aqui mais um programa Janela Internacional. Um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esta edição está sendo gravada no dia 18 de julho e irá ao ar no dia 19 de julho, quarta-feira, às 15 horas, como é nosso hábito. O programa de hoje vai tratar de, fundamentalmente, três assuntos. Vamos falar um pouco sobre a reunião de Letícia, vamos falar um pouco sobre a cúpula Europa-CELAC e vamos falar um pouco sobre a cúpula amazônica prevista para os dias 8 e 9 de agosto. Quero começar comentando o discurso feito pelo presidente Lula no encerramento da reunião de Letícia, cujo nome oficial é Reunião Técnico-Científica da Amazônia. Essa reunião aconteceu na sala de Letícia, na Colômbia, e contou com a participação do presidente Gustavo Petro, da Colômbia, e do presidente Lula, do Brasil. A reunião foi no dia 8 de julho de 2023. A gente já comentou superficialmente sobre ela em um programa anterior, mas eu queria destacar algumas passagens da fala do presidente Lula no encerramento dessa reunião. Ele chamou a atenção, em primeiro lugar, para o fato de que aquela era a primeira vez em que o Brasil e a Colômbia tinham, ao mesmo tempo, governos progressistas que partilham do compromisso de levar a Amazônia para o centro de suas políticas. A rigor, é a primeira vez na história que o governo da Colômbia tem um governo progressista, porque desde a independência da Colômbia, o governo Gustavo Petro é o primeiro que pode ser chamado de um governo progressista de esquerda. Ele também chama a atenção para o fato de que ele estava vindo de uma outra atividade internacional, a cúpula do Mercosul, que foi exatamente na tríplice fronteira. Nós já comentamos sobre essa cúpula numa outra edição aqui do Janela Internacional, e isso serve como gancho para reafirmar algo que, ao mesmo tempo, um ponto forte e um ponto fraco, digamos assim, do nosso governo. Um ponto forte é a intensa atividade internacional do presidente Lula, com posições que coincidem com a política externa, altiva e ativa, que já marcou os governos anteriores dele. E o ponto fraco é a sobrecarga, evidente, que isso causa, e o fato de que, no âmbito interno e no âmbito da organização do governo, evidentemente, não se pode ser onisciente, onipresente e onipotente. Queria também comentar o fato de que ele chamou a atenção para a relação que existe entre o que ocorre na Amazônia e o que ocorre no resto do continente. Ele diz que o desmatamento na Amazônia afeta o regime de chuvas no Cone Sul. E chamou a atenção para o fato de que aquela reunião técnico-científica discutiu temas fundamentais, como a proteção dos povos indígenas, a promoção da ciência, da tecnologia e da inovação, a bioeconomia e o combate a crimes transnacionais. E ele citou dados, que eu vou repetir aqui, que são muito impressionantes, são, como ele falou, superlativos. A Amazônia abriga a maior floresta tropical do mundo, com 10% de todas as espécies de plantas e animais do planeta, 50 milhões de habitantes, 400 povos indígenas que falam 300 idiomas diferentes. A maior reserva de água doce do planeta, incluindo um verdadeiro oceano subterrâneo. 40% do território da América do Sul corresponde à Amazônia. Se a Amazônia fosse um país, seria o sétimo maior país do mundo. E, detalhe, nos 6 milhões e 300 mil quilômetros quadrados que correspondem ao território da Amazônia, caberiam todos os 27 países da União Europeia, mais o Reino Unido, mais a Noruega, mais a Turquia, mais o Japão, mais a Coreia do Sul e mais a Nova Zelândia. Ou seja, é um imenso território. O presidente Lula também se referiu aos dois desafios que ele considera que os países amazônicos têm de enfrentar. O primeiro deles diz respeito a fazer funcionar, fortalecer a organização do Tratado da Cooperação Amazônica. E o outro é lutar por uma nova visão de desenvolvimento sustentável para a região. Ele fala do tratado, que está se celebrando 45 anos. Na semana anterior a essa reunião de Letícia, se comemoraram os 45 anos desse Tratado de Cooperação Amazônica, que criou a organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Essa organização reúne Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E, segundo o presidente Lula, a ótica. Não teve até agora a atenção que ela merece. E ele fez referência a uma série de iniciativas que ele pretende implementar, impulsionar como fórum de cidades amazônicas, como parlamento amazônico, como observatório regional da Amazônia e assim por diante. E também disse da centralidade da nova visão de desenvolvimento sustentável. Ele reafirmou o compromisso do Brasil em zerar o desmatamento ilegal até 2030, falou de uma série de outros aspectos da política brasileira para a região, fez referência a nomes como Chico Mendes, a irmã Dorothy San, Bruno Pereira e Dom Philips, como pessoas que protegeram a Amazônia enquanto estiveram vivas. E disse que a floresta está de pé hoje em grande medida graças aos povos indígenas, às comunidades tradicionais e aos defensores e defensoras da causa ambiental. E que quem protege a Amazônia merece ser protegido. Ele chamou a atenção para o fato de que é preciso que os países ricos cumpram seus compromissos, ele tem repetido em vários lugares, repetirá também, como vocês verão, no discurso feito na União Europeia barra CELAC. Ele diz, Os países ricos têm que cumprir seus compromissos, incluindo a promessa feita em Copenhague em 2009, de 100 bilhões de dólares por ano para a ação climática. Afinal, foram eles, os países desenvolvidos, que emitiram historicamente a maior parte dos gases do efeito estufa. Ou seja, computando desde a Revolução Industrial agora, a responsabilidade dos países capitalistas desenvolvidos é indisfarçável. E Lula também denunciou, como a gente já comentou antes, que é absurdo que, por exemplo, o Fundo Global para o Meio Ambiente, que nasceu no Banco Mundial, tenha uma estrutura de governança no qual o Brasil, Colômbia e Equador dividem uma cadeira desse fundo, enquanto Estados Unidos tem a sua cadeira, Canadá tem a sua cadeira, França tem a sua cadeira, Alemanha tem a sua cadeira, Itália tem a sua cadeira, e Suécia tem a sua cadeira isoladamente. Então, ele denunciou isso em várias oportunidades e chamou muito a atenção para o fato de que a floresta tropical não pode ser vista apenas como um santuário ecológico. O mundo precisa se preocupar com o direito a viver bem dos habitantes da Amazônia. E deixou claro que uma transição ecológica não pode servir de fachada para o neocolonialismo. A gente vai ver um exemplo de neocolonialismo numa declaração que nós comentaremos mais adiante, dada pelo primeiro-ministro da Espanha, um socialista. Mas a gente já fala disso, estou dando spoiler aqui. Bom, então essa foi a fala do presidente Lula na reunião ocorrida dia 8 de julho na cidade de Letícia, na Colômbia, na presença do presidente Gustavo Petro e de todos os demais que participaram na reunião. Passaram-se vários dias e está Lula agora na cumbre, na cúpula Selac Europa. E nessa reunião ele também fez um discurso que a gente vai comentar em seguida. Mas antes, eu quero chamar a atenção para o fato de que, ao mesmo tempo que a cúpula oficial, está ocorrendo a chamada Cumbre de los Pueblos. E nós temos duas pessoas do Partido dos Trabalhadores que estão lá participando. O secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira, e a secretária executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente, estão lá em Bruxelas, participando dessa Cumbre de los Pueblos, que ocorre em paralelo à terceira cúpula Selac União Europeia. O Lula fez questão de dizer que essa atividade ficou paralisada por muito tempo. Ele explicou no dia de hoje, lembrando, hoje é dia 18, estou gravando esse programa no dia 18, ele vai ao ar, você vai estar vendo isso no dia 19, no dia 18, ele participou de mais um podcast. O presidente Lula e Lyle destacou o fato que, durante muitos anos, essa cúpula deixou de ocorrer e ele imputou a responsabilidade ao governo golpista do Michel Temer, ele não falou o nome, mas deixou claro de quem ele estava falando, e ao governo Cavernícola. Muito bem, o fato é que ele destaca isso, essa reunião, e no discurso feito nessa atividade, na abertura da terceira cúpula União Europeia Selac, ele fez uma série de considerações importantes a respeito, primeiro, do empenho do Brasil na reativação da Selac, ele também elogiou o trabalho feito anteriormente, está certo? Pelas presidências mexicana e argentina, e disse que o Brasil está entrando com tudo para garantir que a Selac tenha longa vida. Chamou a atenção para o fato de que a América Latina tem diálogos com a União Europeia, mas também tem com a China, com a Índia, com a União Africana, com a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Fez um comentário que eu vou imputar, irônico, com a Europa compartilhamos uma longa história e laços econômicos e sociais, que começou com a invasão do continente por aqueles que vieram de barco, e pelo saque, pelo roubo, pela dilapidação, etc, 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 etc. Mas o que importa, por isso eu falo da ironia, é que ele diz que para a América Latina e o Caribe, a cooperação entre as duas regiões tem que ter um enfoque claro na redução das desigualdades e na erradicação da fome e da pobreza. Que iniciativas de mobilização de recursos e investimentos são bem-vindas, mas precisamos de uma parceria que ponha fim a uma divisão internacional do trabalho, que condena a América Latina e o Caribe ao fornecimento de matéria-prima e de mão de obra migrante, mal remunerada e discriminada. Pois bem, isso foi o que falou o presidente Lula, no seu discurso de abertura. E, mais ou menos, está certo, nas mesmas circunstâncias, no mesmo ambiente, o primeiro-ministro da Espanha, um socialista, do Partido Socialista Operário Espanhol, um partido amigo do PT, disse que as relações entre a União Europeia e a América Latina se complementam, em particular as relações com o Mercosul. A União Europeia oferece capital, tecnologia e know-how e nós oferecemos energia, matérias-primas abundantes, sol, solo fértil e água. Então, assim, é muito didático, muito educativo, que é até mesmo um socialista, um socialista operário espanhol, um amigo, alguém que esteve aqui para defender a libertação do companheiro Lula, ele reproduza a mesma lógica neocolonial. Vamos lembrar que o Cavernícola dizia que a nossa missão como país era exportar produtos primários. Então, veja que, do lado de lá, há gente progressista, ou auto-intitulada progressista, que compartilha a mesma ideia. Bom, o presidente Lula também disse que a convergência entre Europa e América Latina também ocorre no plano dos valores e diz que a União Europeia é um exemplo de construção democrática. Bom, como o presidente Lula sempre faz questão de pedir que a gente também o critique, critique o governo, eu quero, então, dizer que essa opinião é defendida por muita gente, mas há também muita gente que a critica, porque a União Europeia tem um déficit de democracia evidente. Aliás, vários povos europeus recusaram os tratados constitutivos e eles continuaram valendo, porque a institucionalidade europeia presta muito pouca atenção à vontade da população europeia. Muito bem. O fato é que ele fez uma série de afirmações sobre as áreas de cooperação entre as duas regiões, citou um tema que, no espaço do Foro de São Paulo, foi apresentado como uma ameaça à tal Aliança Digital América Latina e Caribe e União Europeia. Esse é um tema que a gente vai chamar um ou mais pessoas para comentarem aqui em futuras edições do Janelo Internacional, uma vez que há uma polêmica a respeito. E, sobre o acordo, especificamente Mercosul-União Europeia, que não era objeto da cúpula, a cúpula era Selac-União Europeia, mas ele colocou no discurso a afirmação de que queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. Veja que, quando você tem uma relação de confiança mútua e você é obrigado a reclamar que o outro lado está fazendo ameaças é alguma coisa de errado. E, provavelmente, é porque não tem confiança mútua. Esse é só um discurso diplomático. E ele diz que a defesa de valores ambientais não pode ser desculpa para o protecionismo. E afirma que o poder de compra do Estado é uma ferramenta essencial. Veja, esses são os dois pontos do acordo. E é importante dizer que a ameaça veio num texto complementar. Mas, a questão da abertura das compras públicas para concorrentes europeus já estava no projeto original. Portanto, o problema não são só as ameaças complementares. O acordo proposto é um acordo neocolonial. Se é para levar ao pé da letra a afirmação de que nós não queremos neocolonialismo, este acordo, como está, não pode e não deve ser assinado. Bom, além de se referir à cúpula dos países amazônicos, que vai voltar a ser assunto aqui no nosso programa logo mais, ele também fez uma dura crítica à guerra na Ucrânia. Ele disse que a guerra na Ucrânia é mais uma confirmação de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não atende aos atuais desafios à paz e à segurança. Seus próprios membros não respeitam a Carta da ONU. Lula repudia o uso da força como meio de resolver disputas, pede uma reforma na governança global e, para que ninguém fique em dúvida, ele acrescenta o fato de que a guerra no coração na Europa veio para aumentar a fome e a desigualdade, ao mesmo tempo que elevou os gastos militares globais. Apenas em 2022, em vez de matar a fome de milhões de seres humanos, o mundo gastou 2,24 trilhões, trilhões de dólares para alimentar a máquina de guerra. Grande parte disso, Estados Unidos. Grande parte disso, investimento dos Estados Unidos e da Europa na guerra, apoiando o governo Zelensky. e, na prática, é bom que se diga e se repita, não há nenhum interesse nem dos Estados Unidos nem dos seus aliados na União Europeia em paz. Eles querem dar continuidade à guerra e, se bobear, vão provocar uma outra no estreito de Taiwan. muito bem. Então, esses foram alguns dos destaques do discurso feito pelo presidente Lula na abertura da terceira cúpula União Europeia e, sei lá, que o Lula está, nesse momento, ainda, em Bruxelas. Está certo? Ele deu uma série de... tem uma série de agendas ainda e, segundo eu entendi, ele volta amanhã. Ou seja, quando você estiver vendo esse programa, no dia 19 de julho, o nosso presidente estará regressando ao país. E, no horizonte imediato, há essa cúpula que vai ocorrer nos dias 8 e 9 de agosto. Mas, antes de falar dela, eu quero chamar a atenção para o fato que, no horizonte imediato, não no imediato, no horizonte imediato, tem a África. Segundo corre, o Itamaraty já está planejando, primeiro, uma rodada por ocasião da cúpula dos BRICS, que vai ser na África do Sul. Provavelmente, o presidente Lula vai aproveitar para visitar alguns países da África. E, em fevereiro de 2024, quando vai acontecer a cúpula da União Africana, reunindo os 54 países que compõem da África, a cúpula vai ser na Etiópia, é provável que o presidente Lula também aproveite a oportunidade para fazer um giro pelo continente africano, que é uma parte essencial da nossa política. A integração latino-americana e a relação com a África são aspectos essenciais da política externa do governo brasileiro e também precisam ser um aspecto essencial da política de relações internacionais do próprio PT. Evidentemente, as pernas do PT na área internacional são curtas, mas é muito importante que o partido desenvolva intensa relação com os partidos e organizações africanas que têm algum nível de semelhança, diálogo e cooperação conosco. Bom, para concluir, a gente vai falar um pouco dessa cúpula que vai acontecer em agosto, nos dias 8 e 9 de agosto, na cidade de Belém. Só que, no espírito de nada sobre a Amazônia sem os amazônidas, a gente resolveu que, para tratar desse assunto, não exatamente da cúpula em si, a gente vai falar disso nos momentos, mas do conteúdo, do que está em discussão, do que deve ser proposto, nós resolvemos convidar uma amazônida, a Esther B. Mergui, que é alguém que coopera muito aqui na Fundação Terceiro Abramo, ela é do nosso Conselho Curador, ela é economista, foi secretária do Conselhão em governos anteriores e, atualmente, é integrante do Conselhão do atual governo Lula e foi membro do Grupo de Desenvolvimento Regional da Transição de Governo. Então, a gente convidou a Esther B. Mergui, a gravação com ela foi feita antes desta que vocês estão assistindo agora comigo, mas será transmitida na sequência. Então, com vocês, a Esther B. Mergui, falando do conteúdo, dos grandes temas que estarão postos nessa cúpula de agosto em Belém. A cúpula da Amazônia, que vai acontecer em Belém entre 8 e 9 de agosto, vai reunir os países da Pan-Amazônia. hoje, Pan-Amazônia, para os povos da região, é a síntese das lutas, de muitas lutas desses povos. Povos que resistem há séculos às tentativas de colonização externa e interna e que têm promovido a expropriação de seus territórios e modos de vida. Então, essa palavra, a Pan-Amazônia, hoje, ela não é só uma questão física, ela tem um sentido muito forte para todos os povos da região, que têm se reunido ao longo desses anos e têm procurado se articular em torno dos seus objetivos comuns, dos seus problemas comuns, das situações similares que eles têm enfrentado na Pan-Amazônia. Então, a similaridade dessas lutas contra os interesses econômicos, sejam eles nacionais ou internacionais, contra o narcotráfico, o tráfico de armas, contra a grilagem de terras públicas, têm contribuído para unificar essas lutas dos que vivem nas diversas Amazônias. A Amazônia é uma região de muita diversidade sociocultural, biodiversa, fisicamente diversa, então, você tem que levar em consideração que você não está falando de um espaço homogêneo, mas, mesmo assim, embora essa diversidade seja uma realidade, a luta dos povos tem conseguido encontrar desafios comuns, problemas comuns, interesses comuns. E é isso que vai estar em causa na cúpula da Amazônia, mas, de qualquer outra coisa, essa luta são esses desafios, são esses problemas que terão que ser enfrentados pelos chefes de Estado que estarão na cúpula. A extensão da Amazônia, principalmente, quando você considera a Pan-Amazônia, ela tem uma dimensão extraordinária. São mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, quase 8 milhões de quilômetros quadrados, isso é mais do que 50% da Sul-América, são mais de 34 milhões de pessoas envolvidos nesse ecossistema e distribuídos em oito países, ou seja, o que dá uma complexidade muito grande para todas as soluções que possam ser pensadas para esses problemas regionais. Então, nós temos aqui o Brasil, a Colômbia, Equador, a Guiana, o Peru, Suriname, a Venezuela, mais a Guiana francesa, que, na realidade, é um departamento da França. Então, essa grande diversidade também é um desafio que a cúpula tem que enfrentar. Outra coisa, pensando nessas dimensões extraordinárias da Amazônia, a Amazônia Sul-Americana, ela representa hoje a maior floresta tropical úmida do mundo, a maior bacia hidrográfica, uma grande diversidade humana, cultural, paisagística. Então, esses pressupostos têm que ser levados em consideração pela cúpula. Tudo na Amazônia é complexo e tem uma forte dimensão internacional. Por isso, a discussão de soberania dos países amazônicos também tem que ser um tema central na cúpula, especialmente no contexto hoje de mudanças climáticas, onde o ecossistema amazônico é uma referência para qualquer estratégia de sustentabilidade da vida no planeta. Então, essa é uma questão central nas discussões da cúpula. Espero que sejam centrais na discussão da cúpula. Outros desafios que nós podemos apontar também são as desigualdades históricas da região, principalmente a vulnerabilidade das populações tradicionais da Amazônia. o déficit de presença estatal na região, a própria interdependência das soluções, como nós falamos, é uma região em oito países. Imagina a cooperação que tem que existir para que se possa pensar soluções para esse ecossistema. As dificuldades políticas de integração entre esses países, tudo é muito delicado e complexo pelas dimensões do que nós estamos falando. e mais ainda porque nós sabemos que hoje existem instrumentos muito frágeis de cooperação. Então, é esperado que um dos resultados da cúpula seja justamente a criação de instrumentos com capacidade maior do que nós temos hoje de cooperação e integração desses países. Então, para enfrentar esses desafios, é fundamental que nós tenhamos recursos científicos, tecnológicos e inovativos. Por quê? Porque, como o ecossistema da Amazônia é muito frágil, o desenvolvimento sustentável na região precisa de muita ciência, ele precisa de uma cooperação entre ciência e conhecimentos tradicionais, porque as populações tradicionais, povos indígenas, têm um conhecimento profundo da região pelo secular manejo que fazem da floresta, que é, na realidade, o que permite que nós tenhamos essa floresta hoje íntegra ainda. Então, essa unidade entre ciência e conhecimentos tradicionais é a esperança da Amazônia para que nós possamos ter na região um manejo sustentável dos seus recursos. no Brasil, os nossos governos, os governos do PT, ampliaram e interiorizaram o conhecimento na Amazônia. Então, nós temos hoje muitas universidades, institutos de nível superior, instituições científicas que formaram centenas de pessoas qualificadas para atender às demandas da sociedade e desse desenvolvimento sustentável. nós temos hoje uma plataforma técnico-científica dentro da região que pode ser fortalecida, ser incentivada com recursos financeiros, mas também institucionais e de todas as ordens, pode, essa plataforma que se constituiu na Amazônia, pode, com certeza, ser um instrumento de valorização dos conhecimentos locais e dar conta desse projeto de desenvolvimento sustentável. Há ciência na Amazônia que pode protagonizar esse desenvolvimento sustentável. Nós não precisamos aqui na Amazônia de ser novamente agora ocupados, talvez, por conhecimentos de fora para resolver os nossos problemas, muito pelo contrário. é claro que as instituições científicas da Amazônia querem cooperar, querem a cooperação de toda a ciência brasileira, mas quem tem que ser o protagonista é a Amazônia, são os amazônidas. Então, esse é um requisito fundamental que tem que ser respeitado. É importante formar uma grande rede na Pan-Amazônia de conhecimento científico, tecnológico, que possa protagonizar esse desenvolvimento a partir das suas próprias interações com a população local, com os conhecimentos locais. Então, isso é muito importante quando a Cúpula estiver pensando o desenvolvimento da região, pensar em que os protagonistas têm que ser os amazônidas, o protagonista tem que ser a ciência regional, os protagonistas têm que ser os povos e populações tradicionais da Amazônia. Esse é um ponto central também para ser pensado. E como pode-se fortalecer a cooperação científica na própria região? Como pode-se fortalecer a cooperação também entre povos indígenas da Pan-Amazônia, populações ribeirinhas, quilombolas? Como é que nós podemos construir instâncias, fóruns, onde essa população possa estar cada vez mais articulada, pensando em soluções comuns para a região? E o desenvolvimento, ainda há um... Isso não é tão claro para todo mundo, mas essa rede que eu estou falando, científica e tecnológica, e essa rede de articulação de todos os povos tradicionais, ela seria fundamental para que se possa efetivamente conhecer a Amazônia. Ainda há um desconhecimento muito grande pela dimensão da região, tanto com relação à sua biodiversidade, à sua história etnográfica, há quanto tempo os indígenas habitam a região, como eles manejavam a natureza e o território de forma a garantir a integridade da floresta. Então, há um grande desconhecimento sobre o bioma amazônico, há um grande desconhecimento sobre o potencial mineral que nós temos na região, sobre o potencial de novos genomas que podem estar na região e que hoje são desconhecidos. Então, é preciso fortalecer a ciência na região. Isso é fundamental. Outras questões que eu acho relevantes que podem ser elencadas para servirem de subsídio para a discussão da cúpula seriam alguns problemas que são comuns, que eu imagino que são comuns para todos os países na região. Primeiro, uma política de desmatamento zero na região. é fundamental essa política de desmatamento zero, até pelo ponto anterior que eu abordei, ou seja, se há um grande desconhecimento ainda da biodiversidade, se há um grande desconhecimento dessa história etnográfica, dessa história cultural da região, se você permite que o desmatamento avance, você não sabe nem o que você está perdendo. Se nós perdermos a floresta hoje, a integridade da floresta, nós não saberemos nem o que estaríamos perdendo, porque nós não temos conhecimento suficiente para dar esse diagnóstico. Então, a política de desmatamento zero é urgentíssima em toda a região. Já há perdas irreparáveis da floresta, perdas consolidadas. Então, é necessário também, além de estancar o desmatamento, iniciar um amplo programa de reflorestamento. Mas o reflorestamento que a gente está falando aqui não é de qualquer tipo, não, é um reflorestamento que preserve a floresta e a sua integridade, ou seja, quais são as árvores nativas da região. Então, são questões que são absolutamente necessárias. Quando você está pensando em um programa desse, você tem que discutir como você vai realizar esse programa. Ele não pode ser feito de qualquer forma. Não é o reflorestamento da Amazônia não é igual ao reflorestamento da Mata Atlântica, não é igual ao reflorestamento na Caatinga, tem muitas especificidades. Mas esse programa, ele é fundamental em toda a Panamazônia. Então, não só conter o desmatamento, como também reflorestar. Uma outra questão de respeito à proteção também é uma questão comum na Panamazônia. A proteção e respeito aos territórios dos povos originários, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, o avanço da demarcação das terras indígenas e da homologação dessas terras, dessas demarcações, é fundamental. por quê? Porque toda a pesquisa que tem sido feita até hoje, ela mostra a importância dos povos indígenas, a importância das populações tradicionais, das populações ribeirinhas, na preservação e na conservação da floresta. Então, é fundamental a proteção e o respeito a esses territórios. Outra, a promoção de atividades econômicas. É claro, você tem mais de 34 milhões de pessoas vivendo na Panamazônia. Essas pessoas têm que ter oportunidades também. Tem que ter, tem que se pensar como se pode desenvolver atividades econômicas ao mesmo tempo, garantindo a conservação da floresta. Então, são atividades baseadas no manejo de recursos, com desenvolvimento tecnológico, valorizando os conhecimentos tradicionais, incentivando novas formações e competências técnicas e tecnológicas. E também, todas essas questões que eu falei antes, econômicas e sociais, você tem que garantir o desenvolvimento com soberania dessa nova economia. Isso significa, como eu já falei, antes, você só pode garantir esse desenvolvimento soberano se você tiver fortalecido as instituições científicas, ambientais, reguladoras. Nós vimos o que aconteceu no Brasil quando nós destruímos as instituições ambientais que tínhamos, quando nós desregulamentamos a legislação, desregulamentamos todos os procedimentos para licenciamento ambiental. Então, é fundamental para a gente garantir a qualidade e a soberania dessas atividades econômicas, que você tenha o empoderamento dessas instituições, que você tenha a garantia dessa regulação. E também, não só isso, mas também esses projetos, eles têm que ser amplamente discutidos com a sociedade, com trabalhadores, com povos e comunidades tradicionais, garantindo os direitos já assegurados constitucionalmente. uma outra questão fundamental na Amazônia, que é comum também na região, é o acesso à terra, especialmente dos agricultores familiares e camponeses, com assistência técnica pública, meios para plantar, para o beneficiamento, a comercialização dos produtos desses camponeses, desses agricultores. nós sabemos que hoje na Amazônia, não só é fundamental a garantia desse acesso à terra, como também é fundamental, já que a gente está falando de acesso à terra, é fundamental que se delimite o espaço para o avanço da soja e da pecuária na Amazônia. Não é só política para a agricultura familiar e camponesa, é também política de contenção. porque a soja e a pecuária se expandiram demais na Amazônia. Hoje o Pará tem um dos maiores rebanhos do Brasil. A realidade da Amazônia, inclusive, com relação à soja e outros grãos, já é considerada como dada. Se você olhar o planejamento do Ministério da Agricultura da época do Bolsonaro, ele dizia claramente que a soja ia se expandir a partir do Mato Grosso e que, com certeza, essa expansão se daria para a Amazônia, principalmente para o Pará. Nós vimos os resultados recentes do desmatamento na Amazônia e se ressalta aí o desmatamento tanto de uma região que eles estão chamando de Amacro, o Amazonas era uma região onde praticamente não havia expansão da soja. Então, hoje, a Amacro, que é a fronteira entre o Amazonas, o Acre e Rondônia, é hoje, esse triângulo, é hoje um dos locais onde se expande mais o desmatamento. Foi onde as últimas notícias que nós tivemos sobre o desmatamento na Amazônia foi mais incidente. Então, nós já temos essa região, nós já temos uma série, já temos o arco do desmatamento, uma série de regiões muito problemáticas e agora surge essa fronteira entre esses três estados onde a soja está se expandindo. Foram os maiores índices de desmatamento na Amazônia nos últimos resultados que nós tivemos. E um outro também já no Nordeste, mas também muito importante que pega uma parte da Amazônia que é no Maranhão é aquela região também de expansão da soja que reúne ali o Maranhão, o Piauí, a Bahia. Então, também uma outra região onde os índices de desmatamento são crescentes. Então, temos que nos preocupar com essas duas políticas, uma política de fortalecimento da agricultura familiar e camponesa e também com uma política de contenção da soja, de contenção da pecuária. Temos que nos preocupar também com a questão da energia, quando se fala de produção de energia na Amazônia, não é possível mais falar de novas hidrelétricas na Amazônia. Já se esgotou aqui a capacidade que a Amazônia tinha de, com novas hidrelétricas, continuar mantendo a sua integridade, é preciso pensar e repensar sobre isso. Então, a questão energética também é uma questão que nós temos que ter bastante cuidado. Essa cúpula da Amazônia pode também estabelecer, se não de imediato, porque são poucos dias em que vai se desenvolver a cúpula, mas pode criar grupos de trabalho, constituir um consenso junto com a sociedade sobre como conduzir essa questão. Outra questão, a questão mineral, também se conhece muito pouco sobre o potencial mineral da Amazônia, mas tem que ter regras para a exploração desse potencial. Também é outra política que demanda muito diálogo, muita construção democrática, para que se possa chegar a um consenso de como efetivá-la. Então, outra questão sensível, extremamente sensível na Amazônia. E, além disso, os 34 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, a maioria já vive em cidades, já é urbana. Então, é preciso um programa para a Amazônia de educação, de saúde, de saneamento, de habitação, de comunicação, de infraestruturas, de transportes, que, na nossa percepção, por exemplo, quando se fala de infraestrutura de transporte, a gente tem que pensar também na infraestrutura que vai atender a agricultura familiar camponesa, que vai atender a povos indígenas, comunidades tradicionais, no seu deslocamento e na sua mobilidade dentro da região. não é? Então, acho que fundamentalmente, pensando a cúpula, tem que sair dali programas de intercâmbio, de conhecimento, de relações de cooperação, assim, que ainda são muito incipientes na Amazônia. Sem essa governança regional, questões como o tráfico de drogas, que eu mencionei antes, a própria grilagem de terras, você não vai conseguir enfrentar esses desafios sem uma cooperação e sem uma governança regional entre os oito países da Pan-Amazônia. Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui para, assim, para a gente pensar quais são os desafios dessa cúpula, lembrando que todas essas questões, elas têm que garantir o protagonismo amazônico, elas têm que ser primeiro discutidas com os amazônidas, com as universidades, com as instituições científicas, com os povos e comunidades tradicionais da Amazônia. O modelo de desenvolvimento que nós queremos é um modelo baseado nesse protagonismo amazônico. Então, essa seria a nossa mensagem para a cúpula da Amazônia, que vai acontecer em Belém em 8 e 9 de agosto e que nós esperamos tragam importantes soluções e projetos para a região. Obrigada. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti